Salve salve meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal E hoje então com mais uma peça de One Piece da linha Anime Heroes, lançada aí pela Bandai O espadachim do bando do chapéu de palha, Horonoa Zoro Então antes de continuarmos com o vídeo de hoje, conto muito com seu apoio já deixando seu like aí no vídeo Ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito E não se esqueça de ativar o sino ao lado do inscrito para você estar recebendo notificações de novos vídeos aqui no canal Beleza? Então sem mais delongas, bora para o vídeo Pois bem galera, hoje o vídeo começou de um jeito diferente do que eu estou acostumado a fazer, tá galera? Começando já mostrando a figura fora do blister, então beleza? Então antes de continuarmos galera, caso vocês estejam ouvindo algum barulho de fundo, tá? É por causa do ventilador aqui do meu quarto que é onde eu faço, gravo vídeo reviews, tá? Como está quente aqui eu deixo ligado, então não se incomodem aí com o barulho de fundo, tá galera? Então segue a caixa padrão aí da linha Anime Heroes Aqui a ilustração do personagem Zoro de One Piece, né? Com a roupa dele com manto verde, né? O fundo da caixa é um brilho branco e um azul, né? O cisco aqui da caixa é um azul, né? Um tom de azul clarinho, quase puxando para o verde One Piece aqui em cima Logotipo da Bandai em vermelho aqui Não sei porquê, pois quando eles começaram a lançar essas figuras Já era em um logotipo azul, tá? Nessa lateral eu acho que o nome dele é em japonês, tá? Nessa outra lateral tem a imagem dele aqui no canto de baixo E aqui atrás então, segue outras figuras dessa coleção, né? Que atualmente tem bem mais do que vocês estão vendo atrás da caixa, ok? De reviews que eu já fiz foi do Luffy e do Shanks, ok? Em breve eu vou pegar o Sandy, né? E o Ace aqui, que é o irmão do Luffy, ok? Enfim, então essa é a embalagem aí do Zoro Pois bem galera, aqui está o Zoro Com todos os seus acessórios que eu acompanho Sendo três espadas, três bainhas E um, apenas um par de mãos para você trocar na figura Beleza? Então vamos começar mostrando primeiro a bainha Antes de mostrar a katana, né? Essa bainha na cor preta aqui Junto com a empunhadeira da katana, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte galera Pelo menos no meu, essa, que é a parte da katana aqui Se solta com muita facilidade Então com isso eu vou ter que descontar ponto nisso aí, né? Solta muito com facilidade Mas até que é bem bacana esses detalhezinhos na bainha Já a katana em si galera É essa aqui Que no caso é a que vai nessa bainha, né? Infelizmente não é daquelas figuras que você coloca a espada dentro da bainha, né? Até porque quando eles lançaram essas figuras anime heroes Quiseram economizar no máximo, então Se explicaria um pouco a falta de acessórios nas figuras, né? Enfim, essa espada roxa, né? Acredito que seja aquela espada amaldiçoada, se não me engano, tá? Pelo que eu me lembro pouco Faz muito tempo que eu assisti o episódio quando o Zoro conseguiu essa espada Até porque já passou dos mil episódios, né? Bem bacana esses detalhezinhos bem feitos aqui A katana é bem bonita essa cor roxa Mas ainda assim tá mais curvada do que deveria, né? Deve ser por causa do material emborrachado Que isso é realmente um problema pra algumas figuras, né? Enfim, próxima bainha Essa aqui, na minha opinião, galera É uma bainha mais bonita do que aquelas outras Que vocês vão... Que vocês veem aí na mesa, ok? Essa bainha com a cor vermelha Com partes douradas é bem bacana Você desencaixa aqui Quando quiser usar a espada na mão dele, né? Encaixa aqui Bem bacana essa bainha aqui Já a katana, galera Como vocês podem ver Tá curvado bem demais Né? Isso não deveria ser Porque... É... Por causa... Do material emborrachado, né? Quando se fica demais Ao... Ambiente quente, né? Capaz de ficar torto, né? Infelizmente aconteceu isso, né? Eu comprei novo Foi no Mercado Livre E veio assim E não é só no meu que vem As katanas tortas assim Acredito que em vários Já teve esse problema, né? E agora a última A katana... A bainha aqui Uma bainha simples aqui Com a cor amarela Com a parte aqui da empunhadeira branca Se eu não me engano Essa katana aqui É da antiga amiga E do Zoro, né? Eu esqueci o nome Não sei se é essa aqui Mas eu acho que é Que é a katana Da antiga amiga do Zoro Que supostamente faleceu Quando ele era menor, né? Eu esqueci o nome Se alguém souber Comenta aí nos comentários Abaixo do vídeo, beleza? E a katana Essa eu devo dizer Que essa aqui chegou inteira, né? A empunhadeira branca Essa aqui é... É bonita Não veio muito torta Como as outras Ok? E agora das mãos, galera Apenas... Vieram apenas Essas aqui Pra segurar as katanas, né? Infelizmente só essas mesmo Né? Enfim Agora eu vou dar uma organizada aqui E já voltemos A mostrar da figura Beleza? Aqui está O mais Famoso Espadachim De One Piece Horonoa Zoro Que agora faz parte Do bando Do chapéu de palha, né? Que ele apareceu Desde os primeiros episódios De One Piece Que estava amarrado Lá num tronco Lá da marinha, né? Vários dias sem comer E o Luffy vai lá Salva ele, né? Acredito que um dia A Bandai vai lançar Essa versão aí Pra linha Anime Heroes, né? Que aliás Já foi anunciado Até pra linha SH Figuarts A versão do Zoro Lá dos primeiros episódios Da série, né? Bom De altura O Zoro Tem então Um pouco mais De 16 centímetros 16 e meio Ok? Pra comparação De tamanho Trouxe então O Luffy E também O Shanks Que essas são Minhas únicas figuras De One Piece Atualmente aí Na coleção Anime Heroes Ok? E é claro Que eu pretendo Trazer mais pra vocês Em breve Ok? Assim que for possível Beleza? Então galera Pra quem se pergunta Qual é a ordem Das katanas Aí As bainhas Aqui na Na faixa aí Dos ouro Na cintura Pois bem Segundo as imagens Que eu vi aí Essa bainha preta É a primeira Se não me engano Essa aqui É a primeira A vermelha Pra facilitar o encaixe Mas é por baixo E agora A branca Encaixada Desse jeito Assim Como eu falei Galera Essa Essa aqui Desencaixa Muito fácil Então Realmente É um Problema aí Certo? Mas fica Bem bacana Deixar os ouro Com as três Espadas Nele aí Ok? O que faltou Nesse tesouro É o seguinte Galera Como ele usa Três espadas No anime E ele bota Uma na boca Também Pra poder Golpear Seus inimigos Cadê A face Extra Com a boca Aberta Pra você Encaixar a katana Infelizmente Não veio Né galera E isso É praticamente Um pecado Pra essa figura Aí dos ouro Né O personagem Usa três katanas Sendo duas Uma em cada mão E uma na boca Faltando Uma face Pra você Colocar a espada Na boca Né Enfim Essa figura Vai ser colocada Apenas Duas espadas Mesmo Né Mas enfim Galera Olhando agora Mais de perto Na figura Agora que Vimos Onde se encaixam As As bainhas Então O rosto Do Zoro Tá exatamente Como ele é No anime Né Pelo menos Isso Eles não erraram Né Bandai Sendo Bandai Né Esses detalhes Aqui Do cicatriz No corpo Dele Também E o que Eu achei Legal Nessa figura É que Essa parte Do manto Dele É material Emborrachado Tanto Aqui em cima Na parte Da blusa Dele Quanto Na parte Aqui do Saiote Pra você Poder Articular As pernas Dele Né Pelo menos Deixaram Isso Maleável Né Pra você Articular A figura Agora Falando Em articulação Pois Galera Pois Bem Galera E aí Isso aqui Já tá Ficando Irritante Já De ficar Saindo Enfim Articulações Então Galera Começando Na cabeça Não olha Muito Pra cima Não Muito Pra baixo Só Levemente Pra baixo Né Não Muito Cabeça Gira Pro lado Vai Pro outro Gira 360 60 Graus O braço Tem Amplitude De 360 Graus O braço Também Tem amplitude Mais do que 90 Graus Como Vocês Estão Vendo Aí Tem Esse Movimento Pra cima Pra baixo Aqui Da articulação Né Se quiser Tem Articulação Aqui Na Cintura Dele Ops Acabou Saindo Aqui Já Aqui Na Parte Do Das Pernas Dele Você Tem Que Levantar O Saiote Dele Pra Poder Mexer Nas Pernas Ok Tem Articulação Na Perna Até Que Vai Bastante Pra Frente Não Vai Muito Pra Trás Ele Abre Bastante Pros Lados Tem Articulação Giratória Aqui Na Base Da Coxa Dele Por Causa Da Bal Joint Aqui Como Vocês Podem Ver Ali Tem Articulação Dupla No Joelho Mas É Uma Baita Articulação Horrorosa Por Assim Dizer Como Vocês Podem Ver Parece Uma Abertura Tipo Uma Articulação De Um Ciborgue Ou Um Robô Por Ter Uma Certa Referência E Tem Articulação Aqui Na Bota Dele Vai Pra Cima Pra Baixo Esse Movimento Aqui Pros Lados Também Ok Então Essas São As Articulações Do Zoro Anime Heroes Então Antes De Irmos Para Considerações Sinais Da Figura Vamos Deixar Ele Em Algumas Poses Apesar Da Limitação Dá Para Deixar Em Algumas Poses Mas Não Muitas Mas Enfim Bora Para As Poses Então Deixar Amém. Amém. Enfim galera. Tá aí então o review do Zoro. Anime Heroes. Lançado aí pela Bandai. É uma figura praticamente básica. Sem muitos acessórios. Apesar do preço cobrado aqui no Brasil. Não deveria ser tão caro a figura aqui. Normalmente custa cerca de uns 300 e poucos reais. Mas vocês ainda conseguem achar essas figuras. Por menos de 250 reais por aí né. De One Piece. Tá nessa faixa. 200, 240 até 300 reais por aí. Dessa linha Anime Heroes ok. Como a outra do Naruto. Ainda você consegue achar na faixa de uns 160 por aí tá. Dependendo da coleção que você quer fazer dessa linha Anime Heroes ok. Até porque agora. Foi anunciada a coleção. Foi anunciada a coleção Shari Zao. Eu não sei. Não pronuncio o nome certo. Mas é aquele protagonista da motosserra lá. A maioria deve conhecer tá. Que foi anunciada por essa linha Anime Heroes. E que já foi lançado. E agora retornando de novo. O Boku no Hero Academia né. Que também voltou pra essa coleção. Só pra deixar vocês informados. Beleza? Nota final pra esses ouro galera. Eu vou dar uma nota 8,6 pra ele né. Por quê? Faltando mãos extras. Pra você deixar ele em alguma outra pose né. O maior erro da Bandai não ter colocado nesse ouro. Foi uma face extra. Pra você deixar uma das katanas na boca né. Como é que ele faz durante o Anime né. Esse foi o maior erro na minha opinião. Que eles deixaram de fazer nesse Zoro né. Mas acredito que quando eles fizeram o próximo Zoro né. Que tem outras versões dele. Talvez a Bandai faça né. Mas quem sabe. Enfim. 8,6 pro Zoro Anime Heroes. Espero que vocês tenham gostado. Do review dessa peça do Zoro. Deixe seu like aí. Ajude a divulgar meus vídeos. Comente aí. Deixe suas opiniões. O que vocês acharam. Ajude a divulgar meus vídeos. E se inscreva no meu canal. Caso você ainda não seja inscrito. E não se esqueça de ativar o sino. Pra você tá recebendo notificações de novos vídeos aqui no canal. Beleza? Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas a respeito dessa figura. E antes de finalizarmos. Convido a vocês a virem e curtir minha página do Lorde das Figuras. E me seguirem no Instagram. Eu vou deixar os links fixados. No topo dos comentários. Abaixo no vídeo. E é isso. Fico por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.